Ei turma do MG Motos, tudo bem? Como todos sabem, eu gosto de viajar muito por Minas Gerais Aliás, viajo somente por Minas Gerais, quero conhecer todos os municípios E como todos sabem, também já devem ter visto Eu tenho uma Suzuki, uma V-Strom, 2009 Ela fez 112 mil quilômetros nesse último fim de semana E eu sou apreciador de produtos de boa qualidade Para colocar na minha moto, haja vista o ano da moto Então eu preciso estar bem amparado em termos de produtos, serviços, enfim E eu sempre tive um apreço pela marca GIV E curiosamente, esse fim de semana, no fim de semana passado Eu ganhei de presente essa bolsinha aqui Thumbless Tires Repair Kit É um kit de reparo de pneu Vou abrir aqui para vocês verem Muito legal Olha só Tem os cilindros de CO2 Tem aqueles macarrão Tem umas ferramentas para você fazer a extração E fazer a inserção do macarrão Tem essa mangueirinha aqui Que é para você fazer a conexão dos cilindros Para encher o pneu, enfim Literalmente um kit de reparo de pneus Espero não usar Eu sempre tenho muita precaução com relação a furos de pneu Porque de fato é um desgaste muito grande Se o pneu furar Mas eu tenho a certeza absoluta que eu vou estar bem amparado com esse kit da GIV Mas como eu sou um apreciador de histórias de Minas Gerais Quero contar sobre a história da GIV Olha que louco GIV G-I-V-I Quer dizer Giuseppe Vicenzi Gi Giuseppe Vicenzi Que é um senhor italiano Ele tem 80 anos de idade aproximadamente Em 69 Em 1969 Ele ganhou uma competição De corrida de motos Aliás, ele ficou em terceiro lugar Ganhou medalha de bronze Numa RD 350 Da Yamaha E 10 anos depois Ele vislumbrou a possibilidade de criar De inovar De inventar De empreender E fez o primeiro case Para moto Em 1979 Ele fez o primeiro case para moto E em 1980 Ele estabeleceu-se como Uma fabricante De produtos Para motocicletas Acessórios Então Hoje tem baús O meu baú É da GIV O top case Que é o de cima O side case Que são os laterais Os meus faróis auxiliares São da GIV Eu tenho uma bolsa de tanque Imantada Que é da GIV Tenho uma capa de chuva Que é da GIV E Para completar Eu ganhei Esse kitzinho aqui Que eu tenho certeza absoluta Que é de extrema qualidade Então Vale a dica Para quem gosta de viajar muito E não passar por Apertos de pneus Furados na estrada Eis a solução Muito obrigado Valeu pelo presente Conheça Minas Apertos de pneus Apertos de pneus Apertos de pneus Apertos de pneus